O que ele diz aqui na primeira questão? Essa questão é vital, não vai embora mais cedo, pelo amor de Deus. Duas cargas elétricas que estão no ar, esse ar aqui é vácuo, na aula de eletricidade, ar e vácuo para nós é a mesma coisa, entendeu? Duas cargas elétricas que estão no ar, inicialmente, são cargas que se atraem, você está vendo na figura que elas se atraem, né? Inicialmente, distanciadas de 5 metros, se atraem com uma força elétrica de 800 N. Ah, preste atenção, quando a distância era 5 metros, a força elétrica atrativa era de 800 N. Pronto. O garoto, Raul, meu irmão, professor Raul Brito, grande potência, vai aumentar a distância entre essas cargas, ele vai puxando, né? Ah, tá, ele vai aumentar a distância entre elas de 5 metros até 20 metros, puxando essa carga negativa com muito sacrifício, como mostra a figura. Coitado, ele está para encostar a testa no chão, né, professor? Pois é, né? Quebrar o espinhaço, pois é. A carga positiva está pregada na parede com o superbonda, então vamos lá. Então, pessoal, veja aí o que está acontecendo, né? Quem está se deslocando é a carga negativa, né? Quais são as forças que estão agindo aqui, professor? A força elétrica, ó. Ah, é, tem aqui ação e reação, é, é, tem aqui ação e reação, professor, é. A outra força que está agindo aqui é a força que o Raul está fazendo nessa corda, que nós vamos chamar de tração, beleza? Tração, isso. Professor, sistema atrativo, né? Se ele soltar as caixas, elas se atraem, elas vão se aproximar, né? Aí a caixinha negativa vai correr para a esquerda, mas ele não vai fazer, ele não vai soltar, né? Então pronto, o Raul vai pegar essa caixa e vai... Vai puxar ela para cá, professor. É, essa caixa, Renatinho, então ela vai sofrer um deslocamento... É para onde, hein? Essa caixa negativa, professor? Ela vai sofrer um deslocamento para a direita. Ah, tá. Porque o Raul vai puxar ela para a direita, né? É. Aí ele começa aqui, ó. Letra A. Pessoal, esse deslocamento dessa carga negativa que ele está puxando aqui, coitado, vai ser espontâneo ou forçado? Forçado. Renato Brito, todo mundo está vendo que é forçado. Ela não quer ir, não, mas só vai porque ele está forçando. Esse deslocamento vai ser forçado. Agora, Mói, cada vez mais você, sem querer, tem que decorar isso. Por isso que você tem que falar para você ouvir a sua voz e, sem querer, você vai acabar gravando. Professor, esse movimento é forçado. É. A letra B pergunta, a energia potencial elétrica do sistema deve aumentar ou diminuir se o movimento é forçado? É aumentar. É igual se você tiver uma mola. No movimento forçado da mola, a energia potencial elétrica aumenta. Aqui também. Professor, então é como se aqui tivesse uma mola elétrica invisível. Pronto. É como se tivesse uma mola elétrica invisível. Se eu afastar aqui assim, a energia potencial elétrica vai aumentar. Então, vou colocar aqui. Como o movimento é forçado, energia potencial elétrica aumenta. Por quê? Porque todo movimento que é forçado, isso acontece. É, o Renato já falou mil vezes. Forçado, energia potencial aumenta. É. E a cinética? Sei lá. Mas a potencial aumenta. Ah, tá. Entendi. Letra B, movimento forçado, energia potencial aumenta. E a cinética, o Renato falou que não está nem aí. Pois é. É isso que eu estou falando. Letra C, o trabalho realizado pela força elétrica vai ser positivo ou negativo? Pessoal, se o movimento é forçado, você espera que o trabalho da força elétrica seja positivo ou negativo no movimento forçado? No movimento forçado, o trabalho da força elétrica é negativo? No caso da força peso, na subida, movimento forçado, o trabalho da força peso é o quê? Negativo. Professor, eu já estou esperando, cara. A força elétrica, cara, ela é a força conservativa. Então, como o movimento é forçado, o trabalho da força elétrica tem que ser o quê? Negativo. Uma outra maneira de você enxergar que o trabalho da força elétrica é negativo, é você perceber que a força elétrica nessa caixa aponta para a esquerda, mas essa caixa está se deslocando para onde, ó? A força está contra o deslocamento dela, ó. Ah, e a força está contra o deslocamento, por isso que o trabalho da força elétrica é o quê? Negativo. Ah, professor, isso, outra maneira de pensar, né? Ah, tá, mas é importante você saber essa. Tá, entendi, pronto, né? Bom, aí a letra C pergunta assim também, ó. E o trabalho realizado pelo garoto? O trabalho realizado pelo Raul? Pessoal, o trabalho realizado pelo Raul é o trabalho realizado pela força que ele está fazendo. Qual é a força que ele está fazendo aqui na figura? Tração. Então, eu vou escrever, ó. O trabalho do Raul é o trabalho realizado pela força que ele está fazendo, é o trabalho realizado pela tração. E aí, o trabalho realizado pela tração aqui, vai ser positivo ou negativo? A tração está contra ou a favor do deslocamento? Positivo ou negativo, então? O trabalho da tração vai ser positivo, né, professor? Isso, vai ser positivo. O trabalho realizado pelo Raul vai ser positivo. Ótimo. Bom, a letra D, ela está dizendo o seguinte. Renato, no enunciado da questão, ele tinha falado, não sei se, né, acho que você se lembra aí, ó, que no começo a distância entre aquelas caixas, ó, era de 5 metros. Quando a distância era 5, né, a força era aí um certo valor, né? Ah, tá. Ele disse aí, né, quando a distância é 5, a força é tanto. Quando a distância é 20, quanto é a nova força? É isso que ele está perguntando, ó. Então, eu vou até fazer o gráfico aqui, né, que é super legal, né, de fazer esse gráfico aqui, né, ó. Por exemplo, no começo a distância era 5, e aí a força elétrica entre elas era de 80, né? Tu viu aí o que ele deu na questão? Então, é isso mesmo? 800. Quando a distância entre elas era 5, uhul! A força elétrica é quanto, professor? É 800. Aí ele está perguntando, Renato, quando a distância agora passou a valer 20, quanto vai ser a nova força elétrica? Ei, essa força elétrica aí é colombiana ou não? Quando eu perguntar se a força elétrica é colombiana ou não, só tem que ver assim, ela é uma força entre cargas pontiformes? Se ela for uma força entre cargas pontiformes, ela é uma força elétrica colombiana, é dada pela lei de Coulomb. Agora, se tiver campo elétrico uniforme na jogada, professor, tem uma placa, tem um campo elétrico uniforme. Ah, então esse aí não é colombiano. Colombiano tem que ser aquele que parece um sol, né? Ah, e é? Esse campo é colombiano? Claro! São cargas pontiformes. Então, Renato Brito, vale a nossa velha, velha amiga, lei de Coulomb. É a nova, queima! Ih, a nossa velha amiga, lei de Coulomb. Famosa! É, é! Aí eu te pergunto, segundo a lei de Coulomb, o que que acontece com a força quando a distância... Ei, daqui pra cá a distância ficou quantas vezes maior daqui pra cá? O que que acontece com a força, segundo a lei de Coulomb, quando a distância quadruplica? Quando a distância quadruplica, a força fica dividida por quanto, meu povo? Fica dividida por 16. Renato Brito, cara, tell me, quanto é 800 dividido por 16? Eu só não entendi esse tell me aí. O que é isso, menina? 800 dividido por 16 vai dar 50. Ei, professor! É devagar aí, mas não entendi não, ó. Entendeu não? Dá 50 mesmo? Né? Dá 50. Professor, mas não faça assim não, de uma vez não. Faça devagarzinho, vá... Ah, eu posso fazer devagarzinho, mas eu quero só... Eu só quero te dizer que se você fizer assim, ó, não seria, né, uma má ideia não, viu? Tá, mas nem todo mundo tem a cabeça do tamanho da sua, professor, pelo amor de Deus. Pois vamos. Vou fazer a conta, então, normalmente, certo? Sem fazer esse pulo do gato aqui, ó. Pois vamos. Então, na letra D. Na letra D, ele falou o seguinte, ó. A força elétrica no início... Sim, pois é. A força elétrica no início, que é dada pela lei de Coulomb, né, ó. K, Qzão, Qzinho, dividido pela distância do início ao quadrado. A distância do início é 5, ó. Dividido por 5 ao quadrado. Ele disse que essa força valia quanto, Renato Brito? 800. Ah, tá. Então, ele deu essa informação aqui, né? Então, quando ele me dá essa informação, eu já posso multiplicar aqui em cruz, ó. E aí, eu vou achar que K, Qzão, Qzinho... Ah, tá. É igual a 800 vezes 25. E aí, Renato, quanto é que dá 800 vezes 25? Aí, pronto. Quando você faz 800 vezes 25, dá 20 mil, ó. Dá mesmo, dá. Porque todo ano dá isso daqui, dá 20 mil, entendeu? Ah, tá, né? Professor, mas tem a inflação. Eu sei, mas não tem, ó. Aqui não tá constante, ó. Pronto, já sei que K, Qzão, Qzinho vale 20 mil. Renato, mas ele quer saber, cara. A força elétrica no final, viu? Ah, é. Ei, moi. A força elétrica no final vai ser o quê? K, Qzão, Qzinho, de novo. Claro, que isso aqui tudo é em módulo. É, isso aqui tudo é em módulo, né? Que a lei de Coulomb é em módulo. Dividido pela nova distância ao quadrado. Dividido por 20 ao quadrado. Ei, mas quanto é que é K, Qzão, Qzinho mesmo, hein? 20 mil. Ah, tá. Então, eu vou ter que fazer 20 mil dividido por 400, ó. E, professor, quanto é que dá 20 mil dividido por 400? Vai dar 50, ó. Ah, tá. Pronto. Aqui a gente respondeu a pergunta. Quanto é que é a força elétrica no final? Resposta. 50. Ah, porque o senhor fez a conta mesmo. É, eu fiz a conta, né? Deu 50. Então, por isso que o Renato botou 50 aqui. Foi. Por isso que eu botei 50 ali, tá bom? Pronto. Vamos agora para a próxima pergunta. Tá, professor? Diga aí, diga aí. Pronto. Eu vou para a próxima pergunta, certo? Bom, a próxima pergunta vai ser a seguinte, ó. Vamos ler ali. Letra E. Adotando o referencial no infinito, determine a energia potencial elétrica do sistema na situação inicial, quando a distância entre elas era 5, e na situação final, quando a distância entre elas era 20. Ele quer saber a energia potencial elétrica armazenada nessa mola, nessa ligação, a energia potencial elétrica desse sistema. No início e no final. E aí, tu viu um negócio que ele falou aí, adotando o referencial no infinito? O que ele queria dizer com isso, né? Puxa, é doido, né? Pois vamos lá. Eu vou explicar para você agora uma coisa que é meio chocante, né? Se houver crianças no recinto, pode sair, Vitória, pode sair, Vitória, né? Vai ser uma coisa, assim, chocante, né? Eu não sei se você ainda acredita em Papai Noel, né? Cegonha, né? E tal, né? Sementinha, né? Isso, né? Mas eu vou dizer uma coisa que você provavelmente nunca ouviu falar, e talvez nunca fosse ouvir falar. Ia fazer muita falta? É, talvez, né? Preparados, posso dizer? Moi, a gente fala o tempo inteiro do conceito de energia potencial, né? Energia potencial elástica, energia potencial elétrica, energia potencial gravitacional, né? Mas tu sabia, Moi, que, no fundo, no fundo, energia potencial é um número absolutamente arbitrário. Eu não sei o que é arbitrário. É assim, ó. Energia potencial, na verdade, ela não tem muito significado físico. Ela só adquire significado físico, a energia potencial só adquire significado físico, só depois que você faz a seguinte conta. Qual? A energia potencial inicial menos a final. O que tem significado mesmo são as variações de energia potencial. A energia potencial sozinha tem muito significado, não? Tem, não. Até porque ela é um número arbitrário, entendeu? Eu não tô entendendo o que é esse negócio de arbitrário. Arbitrário é o número que você escolhe da sua cabeça. Arbitrário é da sua vontade. Por exemplo, eu sou o dono da venda que vende pincéis. E aí, quanto é que é o preço desse pincel? É arbitrário. Eu dou o valor que eu quiser. O pincel é meu, a loja é minha, eu boto o valor que eu quiser, né? É arbitrário. Eu posso dar o valor que eu quiser pra vender pincel. Claro, o pincel não é teu, tu não tá vendendo? O preço é arbitrário. Tu escolhe o que tu quiser. Energia potencial também é uma coisa arbitrária. Tu escolhe o valor que tu quiser. Eu não tô conseguindo entender, não, o que você tá querendo dizer, não. Tá, eu vou explicar pra você. Pra você entender agora. Agora é pra entender. Primeiro era só pra chocar, agora é pra entender. Chocou. Pronto. Pra entender vai ser o seguinte, olha. Se concentra, tá? Eu fui dar aula em Marte essa semana. Sério? Por isso demorou a chegar hoje, foi. E pessoal, os livros marcianos de física, eles têm umas fórmulas diferentes dos nossos livros da Terra. Sério? Tu viu, tu sabia que a fórmula da energia potencial elástica lá em Marte era assim, Kx2 sobre 2 mais 100. Égua? É. Eu achei estranho. Tinha os 100 nos livros lá de Marte. A fórmula deles lá é Kx2 sobre 2 mais 100. E professor, mas aqui no planeta Terra, a gente usa uma fórmula mais fácil. Pois é, a gente usa só Kx2 sobre 2. Égua. Então, quando a gente calcula a energia potencial elástica usando a fórmula deles e usando a nossa, vai dar o mesmo resultado? Claro que não, né? Essa aqui é mais 100 e essa aqui não é mais 100? Pois é. A energia potencial elástica nossa e a deles não dá o mesmo resultado. Mas vamos supor que alguém peça para calcular o trabalho da força elástica usando essa fórmula ou usando essa? Sim, o que é que tem? Presta atenção. Vamos supor que o X do início, imagine aí, professor, o X inicial da mola. Sei lá, o X inicial da mola é 4. Quanto é que é o X final da mola? Ah, o X final da mola, vou inventar que é 1. Pronto. E aí, eu vou fazer o cálculo do trabalho da força elástica, ou seja, Kx2, né? Isso daqui no início menos isso daqui no final. Eu vou calcular o trabalho da força elástica primeiro usando essa fórmula. Aqui está o X inicial e aqui está o X final. E, professor, calculei? Pronto, calculei. Quanto é que vai dar isso daqui no início, quando o X é 4? Quanto é que vai dar isso aqui no final? Agora faz isso menos isso. O inicial menos o final. Tu percebe que quando eu vou fazer isso daqui no início menos isso daqui no final, tu percebe que o 100 cancela com o 100 quando eu vou subtrair? Tu está se tocando que o 100 cancela? Ora, porque quando o X é 4, vai ficar isso daqui com o 4 mais 100. Quando o X é 1, vai ficar isso daqui com o 1 mais 100. Quando eu fizer isso daqui com o 4 menos isso daqui com o 1, quando eu subtrair um do outro, vai ficar 100 menos 100 e vai cancelar o 100. Ou seja, se eu calcular isso daí, o trabalho da força elástica, usando essa fórmula, e se eu calcular o mesmo trabalho da força elástica, no mesmo intervalo, mas agora eu vou usar essa outra fórmula, o trabalho da força elástica vai dar a mesma coisa ou não? Vai! Porque quando eu subtrair a inicial menos a final, esse 100 cancela. Tu está enxergando que o 100 cancela? A primeira coisa que eu quero que você entenda é que o 100 cancela. Professor, o 100 cancelou. O que você está querendo dizer com isso? Que o trabalho da força elástica vai dar a mesma coisa independente de ter ou não ter esse 100 aqui. Tá, e onde é que você está querendo chegar com isso? Eu estou querendo chegar com isso agora no que eu queria te dizer mesmo. Pessoal, toda fórmula de energia potencial, na verdade, ela tem uma constante aditiva aqui. E aí? E aí que a energia potencial, então, passa a ser uma coisa absolutamente arbitrária, porque você pode escolher qualquer valor para esse número. É sério? É! Eu posso escolher qualquer valor para esse número. Professor, mas quando o senhor vai calcular o trabalho da força elástica, esse número aqui, arbitrário, não afeta não? Afeta, pessoal? Não, porque quando eu calcular isso aqui no início, menos isso daqui no final, essa constante cancela. Ou seja, com essa constante arbitrária, eu posso escolher qualquer valor de energia potencial para qualquer valor de X. Por exemplo, a gente poderia inventar o seguinte, pessoal, a partir de agora. Vamos inventar aqui uma mola relaxada, uma mola em que o X é zero. Não vamos dizer mais que a energia potencial elástica dela é zero, não. O senhor queria que valor? Eu queria 30. Eu poderia inventar isso. É uma coisa arbitrária. Professor, o que é que o senhor teria que fazer aqui para que a mola tivesse energia potencial 30 quando o X fosse zero? Bastava eu arbitrar que esse C era quanto? 30, né? Se eu arbitrar que esse C é 30, se eu arbitrar, cara, que esse C bem aqui assim é 30, professor, arbitra, cara, que esse C é 30, pronto. Quando a mola estiver relaxada, quando o X for zero, a energia potencial elástica da mola vai ser o quê? 30. O senhor pode fazer isso? Não afeta nada. Porque quando eu subtrair, o 30 não cancela? Tá, já estou entendendo. Tem esse C, essa constante arbitrária. É isso que eu estou querendo que você entenda. Energia potencial, na verdade, é uma coisa arbitrária. Eu posso escolher o valor que eu quiser. Porque eu posso escolher qualquer valor para esse C. E o Renato falou que não afeta em nada. Porque quando ele subtrair, o C cancela. Qual é o valor que a gente costuma arbitrar aqui? Olha, a gente... Ou seja, no caso da energia potencial, o pessoal sempre tem uma escolha arbitrária que foi feita pela gente, né? É porque você nem se toca. Mas qual foi a escolha arbitrária, primo, que foi feita? Diga lá. Pois é, no caso do MGH. Vou já falar lá. Já falar desse caso. Qual foi a escolha arbitrária que foi feita aqui? Cara, a gente faz uma escolha arbitrária de modo que faça sentido para a nossa intuição. Chegue para uma criança de 6 anos. Oi, Carolzinha, tudo bom? Oi, professor, tudo bem? Carolzinha, me diga uma coisa. Se você tivesse uma mola relaxada, relaxada, a mola nem está esticada, nem está comprimida. Quando a mola está relaxada, você acha que a energia potencial armazenada na mola deveria ser quanto? É, zero, né? Não armazena nada. Pois então, pronto. As crianças, pessoal, de 6 anos, elas acham que faz sentido que quando a mola está relaxada, as crianças querem arbitrar que, nesse caso, elas não devem armazenar energia. Isso é uma escolha arbitrária. Mas, professor, até faz sentido. Faz. Então, vamos substituir isso daqui aqui para a gente ver qual é o valor do C que vai ficar escolhido para essa escolha arbitrária. Vai, professor, vai. Vamos substituir aqui. Quando o X for zero, é pote, tem que ser zero. Substitui aqui. É pote, é zero, quando o X for zero. Quando você faz essa escolha arbitrária, você é obrigado a usar o quê? Ah, tá. Ah, é por isso que a gente usa o C igual a zero. É porque, no fundo, a gente queria que, quando o X fosse zero, o epótese fosse zero, né? Ah, por isso que a gente usa o C igual a zero. É. Tu acredita, mãe, que isso daqui é para qualquer fórmula de energia potencial. Eu não sei por que vocês estão achando estranho, porque, na verdade, a gente já usava isso em outros carnavais. Por exemplo, hein, eu posso falar que a energia potencial MGH é MGH mais C? Posso. Quantas vezes a gente já usou isso daqui, só que você nem se toca. Por exemplo, quantas questões a gente vai resolver e a gente fala assim, ó, não, é o seguinte, professor, em cima desse prédio que tem uma altura de 10 metros, ah, professor, eu quero considerar que quando a bolinha estiver aqui, a energia potencial dela é zero. Quantas vezes tu chega e diz que a energia potencial da bolinha é zero aqui, ó? Ih, mas a altura bem que assim nem é zero. Nem é. Mas é tu estar usando esse C sem estar se tocando. Na hora que tu chega e arbitra, eu quero que a energia potencial seja zero aqui. Que se dane. É porque tu estar usando um C e tu nem está se tocando, entendeu? É mesmo. É, tu estar usando um C, cara. É mesmo. É. A nossa fórmula de hoje, ó, energia potencial elétrica é essa KQzão, Qzinho sobre D. Deixa eu logo te falar dessa daqui pra gente continuar a questão, certo? Olha, a nossa fórmula de hoje é essa. Energia potencial elétrica de um par de cargas. Energia da ligação, é. E ela tem um C? Tem. Professor, e nessa daqui, qual é a escolha arbitrária que a gente faz? Tem alguma coisa arbitrária que você escolhe pela sua vontade. O que as criancinhas de sete anos superdotadas pensam sobre essa matéria, professor? Tem que ser superdotada pra estar pensando nessa matéria, né? Carolzinha, o que você acha? Eu não sei. Olha, duas cargas elétricas ou se atraem ou se repelem, por isso que aparece uma ligação elétrica entre elas. Quando é que a gente acha que faz... Quando é que a gente acha que não deve ter mais energia nenhuma entre essas cargas elétricas? Cara, quando elas estiverem tão longe, mas tão longe, mas tão longe, quando elas estiverem infinitamente longe, quanto é que vai ser a força elétrica entre elas quando elas estiverem infinitamente distanciadas? A força elétrica vai ser o quê? Zero. Lei de Coulomb vai ser zero. Ou seja, uma nem sente mais a presença da outra. Uma não sente mais o puxão da outra. É. Ou seja, pra uma, é como se a outra não existisse. Então, pra nossa intuição é assim. Quando é que a ligação quebrou? Quando é que a ligação não tem mais energia? Quando a distância entre elas for o quê? Infinita. Essa é a escolha arbitrária que a gente faz, ó. Só que fica subentendido. E aí, o que foi arbitrado, hein? Que quando a distância entre elas for infinita, a gente quer combinar entre nós que a gente quer que a energia potencial seja zero. Essa é uma escolha arbitrária. A gente escolheu porque a gente quis. Professor, pra isso aqui ser verdade, quanto é que tem que ser o C? Bora substituir aqui. É pote, eu quero que seja zero. Tá. Quando a distância é infinita. K, Qzão, Qzinho, sobre quem? Sobre infinito mais C. Ei, mas quanto é que é qualquer coisa dividido por infinito? Zero. Ah, então a gente vai usar o quê? A gente vai arbitrar isso daqui, ó. Então a nossa fórmula C vai ser zero? É, a gente vai usar assim, ó. Ah, mas isso assim é uma escolha arbitrária, entendeu? Professor, então, moral da história. Nessa questão aí, quando ele falou assim, adotando o referencial no infinito, o que é que ele quis dizer? Ele quis dizer que você considere que quando a distância é infinita, a energia potencial do sistema vai ser zero. Ele disse isso pra gente. Ou seja, professor, se ele não tivesse falado isso, não ia influenciar em nada, é porque a gente já tá acostumado a usar o C igual a zero, né? Mas no fundo ele só tá dizendo isso. Por que que eu tô perdendo tanto tempo, hein, pessoal, falando esse negócio pra vocês? Semana que vem vai ter uma questão que a gente vai pensar com esse tal de C, entendeu? Quando as pessoas que não sabem bem a teoria pegam uma questão como essa, eles falam assim, Ei, fiscal, a questão tá errada, ó. Enunciada aqui, ó. Tem um engano, só pode estar errado. A pessoa que não entende bem a matéria vai achar que a questão da semana que vem tá errada, entende? Isso que eu tô apagando tá escrito na teoria da apostila, tá bom? Tá? Tem uma parte aí, eu vou te mostrar, né, daqui a pouco, ó. Então pronto. Renato Brito, então como é que eu faço pra calcular, então, a energia potencial no início e no final? Tá, eu vou calcular a energia da ligação. A energia potencial elétrica de um par de cargas, né, professor? Que é a mesma coisa que a energia da ligação, vai ser o quê? Ah, cara, parece com a lei de Coulomb. Só que o quê mesmo, hein? Não é ao quadrado e não é o quê? E não é em módulo. Então é com sinal e tudo, hein? Aquelas cargas ali se atraem, ó. Ai, cara, eu esqueci que elas se atraem. Pois é. Então isso daqui vai dar positivo ou negativo? Caraca, professor, vai dar negativo. Vai, vai, vai dar negativo. Vai dar menos K, Q, Zão, Q, Zinho sobre a distância inicial, é. E não é em módulo, não? Não, negativo. Ah, tá, é negativo. Mas, esse K, Q, Zão, Q, Zinho eu já sei quanto é que vale, ó. Ah, ladrão. Por isso que eu tinha feito essa conta, ó. Eu achava que é porque o senhor queria ajudar nós. Não, é porque eu ia usar lá na frente. Ah, filho de uma égua. Então vai ficar menos 20 mil que é o K, Q, Zão, Q, Zinho dividido por 5. Quanto é que vai dar isso aqui, professor? Isso aqui vai dar menos 4 mil. A energia potencial elétrica no início vai dar menos 4 mil. Aí é o que eu quero te dizer, ó. Professor, menos 4 mil é uma energia potencial grande ou pequena? Cara, é um número meio solto, entende, ó? A energia potencial é um número meio solto. Ela só tem significado quando você fizer a inicial menos a final. É isso que eu quero que você tenha em mente, ó. Ah, tá. Na verdade, eu posso dizer assim, menos 4 mil é bem menor do que zero, né? É, menos 4 mil é menor do que zero. É, mas fica uma coisa meio solta, né? Tá, Renato Brito, a energia potencial final. Pronto, vou fazer a mesma conta. Vamos calcular qual é a energia daquela ligação, ó. daquela mola elétrica invisível e isso no final. Pronto, tu já tá vendo que vai dar negativo, né? É, professor, vai dar negativo, vai dar menos K, Qzão, Qzinho, só que a distância vai ser a distância final, né? E aí, deixa eu te perguntar uma coisa. Nessa questão, a energia potencial da mola elétrica invisível tem que aumentar ou tem que diminuir? Eu já esqueci. É espontâneo ou forçado? Se é forçado, a energia potencial tem que o quê? Tem que aumentar, né? Vamos fazer a conta. Se não aumentar, a gente tem que apagar, viu? Ei, isso aqui vai dar menos 20 mil, menos 20 mil, dividido pela distância final, que é 20, tá dando quanto? Menos mil. Ei, pessoal, era menos 4 mil, agora passou a valer menos mil. Ô, por favor, não erre não. Vou fazer uma pergunta, não erre não. Tá, era menos 4 mil e agora passou a ser menos mil. Aumentou ou diminuiu? Aumentou ou diminuiu, pessoal? Aumentou. Aumentou quantos mil joules? Professor, eu percebo que a energia potencial aumentou 3 mil joules. É. A energia potencial elétrica nessa mola elétrica invisível aumentou 3 mil joules. Meu amigo, tu sabe que energia, você não consegue produzir do nada, né? Se essa energia aumentou 3 mil joules, se alguém ficou 3 mil joules mais rico, certamente outro alguém teve que ter ficado o quê? 3 mil joules mais pobre, porque a energia não é produzida do nada, né? Tá, e como é que eu vou saber isso daí? Tu vai já saber. Vamos continuar. A letra E, fizemos isso. A letra F pergunta o seguinte, ó. Quanto é o trabalho realizado pela força elétrica? Ah, como é que eu calculo o trabalho realizado pela força elétrica? A força vezes a distância. É isso? Não. O trabalho realizado pela força elétrica, que no fundo, no fundo, tem a ver com o cálculo dessa área aqui, né? Você vai lembrar que a força elétrica é conservativa. Então, o trabalho realizado pela força elétrica vai ser simplesmente a energia potencial o quê, pessoal? Inicial menos a final. Então, se lembra que quando eu faço energia potencial inicial menos a final, eu sem querer já estou calculando essa área vermelha. Tá, professor? Vai logo, menino chato. Pronto, eu estou calculando aquela área vermelha. E quanto é que vai dar mesmo, hein? A energia potencial no início, com sinal e tudo, hein? Com sinal e tudo, hein? Tá. E, antes de eu terminar essa conta, tu espera que o trabalho da força elétrica dê positivo ou negativo? movimento forçado. Movimento forçado. Tu espera que tem que dar o quê, Renato? Eita! Vamos lá, professor. Menos 4 mil menos menos mil, ó. Menos 4 mil menos... Ah, tá. Vai dar o quê? Vai dar menos 3 mil joules, ó. Esse foi o trabalho da força elétrica. Menos 3 mil joules. Significa o quê? Aquela área vermelha, ela vale 3 mil. Essa área vermelha, né? Ela vale 3 mil, porque a área fica em módulo, né? Que legal! Já calculei o trabalho da força elétrica. É. Agora, pessoal, a gente na letra G, a pergunta da letra G é o seguinte, olha. Olha a pergunta da letra G. Sabendo que a caixa está em repouso no início do deslocamento e no final do deslocamento, qual é o trabalho realizado pelo Raul durante esse deslocamento da caixa? Sabendo o quê, professor? Não estou entendendo, não. Ó, ele está dizendo que a caixa está em repouso no início e no final. Ou seja, a velocidade da caixa em função do tempo é alguma coisa mais ou menos assim, ó. A caixa, a velocidade dela era zero. E aí? Aí a velocidade dela deve aumentar, né? Só que no final ela vale zero também? É. Seria o quê na vida real? A caixa está parada, aí o Raul puxa, 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 aí no final, aí no final ele para. Claro, né? E aí? Aí a caixa está parada no final também. Ele quer calcular o quê? O trabalho realizado pelo Raul. Pessoal, o trabalho realizado pelo Raul é o trabalho realizado pela tração. A questão está pedindo para calcular o trabalho realizado pela tração. O que que você sabe sobre essa tração? Ela é grande ou ela é pequena? Ela é constante ou ela é variável? Tu não sabe nem se ela é constante, nem se ela é variável, nem se ela é pequena, nem se ela é grande. Eu só sei que ela é azul. É, eu também. Eu só sei que ela é azul e que ela aponta para a direita. Como é que eu vou calcular o trabalho realizado por uma força que eu não sei nada sobre ela? Não dá para calcular diretamente. Mas dá para calcular indiretamente usando o Teorema da Energia Cinética. Aquele que diz o seguinte, ó, o trabalho total é a soma de todos os trabalhos. No caso ali, professor, vai ser o trabalho de quem? O trabalho da tração. Ah, tá. Mas o trabalho da força elétrica. Ah, é. porque só tem essas duas, né? E isso vai me dizer o quê? Pelo Teorema da Energia Cinética, isso vai ser o quê, professor? Isso vai ser, ó, a Energia Cinética Final, ó, menos a Energia Cinética Inicial. O trabalho realizado pela tração é o que eu quero. O trabalho da força elétrica é menos 3 mil joules. Agora você vai entender, ó, por que que ele falou no enunciado que a caixa estava parada no início e no final. Ah, Renato. É. Se ele não tivesse falado que a caixa estava em repouso no início, ó, e no final, esse parêntese aqui, ó, não ia dar zero. Mas agora ele vai dar, né? Ele vai dar. Ou seja, se isso aqui tudo dá zero, eu consigo calcular o trabalho realizado pela tração, né, indiretamente. Pessoal, existe uma outra maneira de esse parêntese aqui dar zero que não é a velocidade inicial ser zero e a velocidade final ser zero. Qual seria a outra maneira? Em vez de falar isso, ele poderia dizer que a velocidade seria o quê? Se a velocidade for constante, a inicial e a final vai ter o mesmo valor. Quando eu fizer essa diferença aqui, vai dar zero. Aí dá na mesma, entende? Olha, tem muitas questões que não são bem elaboradas que o camarada pergunta qual é o trabalho realizado pelo operador, mas ele não dá nenhum indício de que esse parêntese aqui é zero. Por quê? Porque a questão está mal feita. Professor, se ele mandar calcular o trabalho do operador e não disser nada para eu concluir que esse parêntese é zero, você tem que forçar a barra e tem que dizer ah, a questão está mal feita, deve ser zero porque senão não tem como resolver e aí tu diz que é zero mesmo. É muito comum aparecer questões assim, tá? Tá, então no caso aqui, professor, no caso aqui então, né, você já está entendendo que esse parêntese vai dar zero, vai, vai dar zero, ah, vai dar zero e por isso o trabalho da atração, o trabalho do Raul vai ser positivo. Pessoal, quem ficou mais pobre 3 mil joules foi o Raul. Se a energia potencial elástica da mola elétrica aumentou 3 mil joules, o Raul ficou 3 mil joules mais pobre de energia, é. Como assim? ele vai ter que comer pra repor a energia, porque se a energia potencial elástica, né, elétrica da mola aumentou 3 mil, a energia do Raulzinho foi que diminuiu 3 mil joules. Tu já parou pra pensar que toda a energia do nosso corpo tem uma mesma origem comum? De onde vem toda a nossa energia do dia a dia? Ora, você come a carne da vaca e a vaca come o capim e o capim faz fotossíntese e a energia vem do sol. Ah, mas eu não como carne de vaca não, sou vegetariano. Tá bom, você vai comer a fruta e a fruta fez fotossíntese e a energia veio de onde? Do sol. Você usa um carro com gasolina, né? E a gasolina vem do petróleo que vem de não sei o que, que vem do negócio lá no centro da terra que tem a ver com a energia do sol também. Ah, não, mas eu uso energia elétrica, hidrelétrica, hidrelétrica, a água que sobe na montanha e desce, o ciclo da água e tal, só funciona porque tem o sol. No final das contas, a porra toda da energia todinha vem do sol. Não é incrível? Eu sou movido a energia solar? Uhum. Dever de casa. Dever de casa é o capítulo passado que eu acabei, tu tem que fazer aquelas questões de casa tudinho, né? Do capítulo passado. Desse capítulo novo, você vai ler a teoria somente até a página 40. lê teoria só até a página 40 e resolver quais questões, querido professor Renato Brito, só dá um até a três. Um, dois e três de casa que é parecida com essa que eu fiz. Mas não deixe de ler a teoria porque vai dar problema, entendeu? É, lê a teoria, tá bom. Sonha que eu vou ler, Alice. Hoje tá bom. Beleza, moçadinha? Obrigado aí, pessoal do Brasil. Uhul! Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri